Meu nome é André Berner, eu sou médico operado de longa data e estou no SOS Unimed desde o início, desde os primórdios, mesmo antes dele existir, nós já existimos com um serviço de atendimento pré-hospitalar. O pré-hospitalar no Brasil ele é datado da década de 90 e eu fazia parte de uma equipe de médicos que criaram então o Anjos de Plantão, que foi o primeiro serviço de pré-hospitalar aqui na região. Na época não existia a figura do SAMU, na época não existia a figura dos bombeiros em Lajeado, pelo menos, então essas solicitações para essas situações também vinham para o nosso serviço. Eu estou na cooperativa há 30 anos, tenho 30 anos já aqui na cidade de Lajeado, radicado aqui, trabalhei muito em Arroio do Meio também e hoje trabalho um pouco mais aqui em Lajeado. Estou na cooperativa desde 1996. Era muito frequente nós atendermos a rodovia, acidentes na rodovia, por conta de não ter ninguém que fizesse esse tipo de atendimento na rodovia. Então, acidentes com múltiplas vítimas, acidentes, nós tivemos assim, situações de eventos muito grandes, como acidentes de ônibus com 20 e tantas vítimas. Foram vários episódios nesses 20 anos, que a gente poderia ficar conversando muito tempo. Em 2003, a Unimed, então, adquiriu o serviço Anjos de Plantão e, com isso, então, trazendo esse trabalho para os nossos clientes Unimed e para a comunidade em geral. Como todo mundo sabe, nós também realizamos remoções inter-hospitalares, né? Ou seja, eventualmente, nós temos um hospital menor, que não tem uma condição adequada para aquele determinado atendimento, ou mesmo um hospital maior, que não tem condição ou não tem leito para aquele atendimento e, por ocasião de uma remoção de uma gestante, acabou que o nenê nasceu na ambulância. Atenda-se o bebê, atenda-se a mamãe. Infelizmente, foi tudo muito bem, né? O que nos deixou muito felizes, obviamente. Como sempre, né? A nossa cooperativa tem uma interface social muito intensa. Em condição de SOS, de médicos do SOS, dos colaboradores do SOS, a gente acabou tratando isso com a gente também, né? A gente acaba estando muito solidário, estando muito presente nisso. Nos gratifica muito poder ajudar. Nós estamos ainda vivendo essa catástrofe, então, que fomos atingidos aqui na região. O SOS esteve junto com o Comando Militar, fazendo esse atendimento, então, de vítimas das enchentes, trazidas inicialmente de serviços de helicópteros. Para nós é muito gratificante poder ter criado essa cultura de ajudar. Eu tenho que parabenizar. É uma alegria muito grande falar de SOS, falar dos 20 anos que estamos com o SOS aqui dentro da Unimed, prestando atendimento para a nossa comunidade. O que eu tenho para dizer é, particularmente, agradecer a oportunidade que nos deram de trabalhar, né? A oportunidade que a cooperativa nos deu e a oportunidade que nós estamos propiciando a cooperativa de ter um serviço desta magnitude, né? E agradecer ao meu grupo todo, meu grupo, leia-se, colegas de plantão, colegas colaboradores, enfermeiros, técnicos, motoristas, operadores de central. Gente, mais 20 anos, no mínimo, ou mais 200 para o SOS. Bom, a nossa cooperativa tem como propósito cuidar uns dos outros. E quando se fala de SOS, estamos, então, reforçando esse nosso propósito todos os dias nos nossos atendimentos. Levamos, então, carinho, atenção, levamos segurança para os nossos clientes e para a comunidade em geral com o nosso atendimento pré-hospitalar. Legenda Adriana Zanotto